Hoje é dia dos namorados, tem muita gente naquele clima de romance, mas o TJ não tá aqui pra isso não. A gente quer saber sobre os solteiros da UFRJ. É isso mesmo, aquelas pessoas que tão que nem a Ludmilla, só procurando um mozão pra chamar de seu nesse dia dos namorados. E tem também aquelas pessoas que vão curtir com os amigos ou na sua própria companhia. E eles têm dicas pra você fazer o mesmo sem precisar ficar sofrendo. Confere com a gente. Dá uma dica pros solteiros passarem essa noite. Então, eu tenho duas dicas. A primeira é, lembrando aquele negócio de alegria compartilhada, que é a única alegria verdadeira? Então, tristeza também tem que ser compartilhada pra ela ser menor. E a segunda dica é fazer uma playlist de música de curtir também, engraçadinha, transforma a sua tristeza em alegria. Ser solteira é igual a ser triste no dia dos namorados? Fala pra gente, o que você acha? Eu acho que não. Eu sou feliz porque eu tô estagiando, tenho minhas amigas, eu saio. Não preciso de alguém pra ser feliz. E parece que a gente achou mais um conselheiro do amor na habilitação de publicidade. Henrique tem regras pra você que quer dicas sobre como proceder nos seus relacionamentos. Quais são as regras, Henrique? Você não pode pegar o telefone porque ele só tá ligando porque ele tá bêbado e sozinho. Você não pode deixar ele entrar. Você tem que chutar ele pra fora de novo. Você sabe que você vai acordar na cama dele de manhã e se você estiver debaixo dele, você não tá superando. Gente, regras incríveis, ó. Não esqueçam de seguir. E aí, Henrique, fala pra gente, você segue essas regras direitinho? Tu acha? E nesse clima de romance começa agora a versão 2018 do Tinder da UFRJ. O primeiro perfil, Júlia Senna. Chega aqui, Júlia. O que que você procura nesse clima de romance em um menino ou numa menina? Olha, gente. Se aparecer alguém aí pra gente tomar uma cerveja, pra gente comer um negocinho, ver uma Netflix, já tá de bom tamanho. Amanhã tem a raia eco, né, gente? Hoje é dia dos namorados, mas amanhã, ó, só no forrozinho. Qual o tipo de pessoa que você procura? Olha, eu sou hétero, mas dentro disso, se tiver boca, tamo aí. Aí, gente. Tem muitas opções. Nossa terceira entrevistada do Tinder UFRJ é a Laura Rigo. Laura, o que que você tá procurando nesse dia dos namorados? Olha, na verdade, tô procurando companheiro pra sair e pra beber, porque namorada eu não tô procurando, porque é aquele ditado, né, galera? Din, din, din. Pode dar em cima de mim. E é nesse clima que a gente termina mais uma matéria do TJ UFRJ. Você que é solteiro já percebeu que dá sim pra ser feliz e curtir esse dia dos namorados, mesmo sem ter alguém. E você que tá namorando, curta muito o dia 12 com o seu mozão. Agora eu vou ter que trabalhar, porque é dia dos namorados, mas o jornalismo nunca para. Eu sou Gabriela Morgado pro TJ UFRJ.